Qual é o idioma que tem o maior número de palavras do mundo? Ó, que interessante a pergunta Esses dias eu fiz, qual é o idioma mais difícil de ler, escrever e aprender? Você assistiu? Não assistiu? Depois que terminar esse, procura que você vai gostar Mas vamos falar desse aqui Esse, inclusive, é a sugestão de um tema Vem do lado Lednew007 Ele mandou nos comentários Olá, meu nome é Wendell, São Carlos, São Paulo Curto muito o seu trabalho Wendell, obrigado Incrível quanta coisa aprendo aqui Muito bom, valeu mesmo Aí vai uma pergunta Qual idioma tem o maior número de palavras, de acordo com os dicionários? Tamo junto, valeu Valeu, Wendell, obrigado É uma pergunta difícil, porque ainda não é uma resposta certa Mas com base em, vamos dizer assim, pesquisas realizadas no mundo inteiro O idioma que tem a maior quantidade de vocábulos, digamos assim, é o inglês Que pode chegar a 1,2 milhões de vocábulos ao todo É coisa, hein? 1,2 milhões é bastante coisa Se você for comparar, inclusive, com a língua portuguesa Nós podemos chegar a 300 mil vocábulos É um quarto do que o inglês é Daí era isso, porque o português é difícil pra caramba pra falar Imagina, nós temos 300 mil vocábulos Peraí, o que é vocábulo? Vocábulo é o mesmo que termo, palavras, dicções, expressões e verbetes Fiquei encasquetado aqui A língua inglesa tem 4 vezes mais vocábulos que a língua portuguesa Isso eu não sabia não Deve ser difícil aprender o inglês, hein? Eu tenho uma noção básica do básica mesmo Musiquei encasquetado aqui